Bem-vindo ao Oeste Cultural do Sepúlho de Goiás, com as exposições incríveis que preparamos para a Bacélia de Gênesis. Na Vila Cultural Cora Coralina, explore as instalações, esculturas e colagens que misturam arte urbana e contemporânea. Uma experiência única que vai além do convencional. Em contatos imediatos, o artista Demir nos leva a cenários inusitados, onde o extraordinário encontra o cotidiano, uma jornada visual fascinante que desafia a imaginação. Já no Centro Cultural OctoMarx, explore as representações e abstrações através das lentes de Rosa Berard, uma visão única do alto e baixo chinelo. Ainda no Centro Cultural OctoMarx, você pode entrar no universo de Benedito Ferreira na exposição Pantera Solidão. A mostra mergulha nas profundezas do artista, revelando as obras inéditas e fascinantes. No Museu da Imagem do Som, a exposição Luz e Sombra, as memórias escondidas nas esculturas de Goiânia, foi prorrogada até o dia 8 de fevereiro. As obras remetem a controvérsias e memórias ocultas dos processos ocorridos na formação social, cultural e material de Goiânia. E lembre-se de seguir nossos beijos nas redes sociais para curtir mais novidades do universo artístico de Goiás. Até logo! Tchau! 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 Tchau!